As Universidades de Tecnologia têm um espaço garantido nesse tipo de evento. Para você ter uma ideia, o lema dessa universidade é Teoria e Prática desde 1932. Tem um espaço bem legal dentro desse tipo de evento. Vamos dar uma olhada que espaço é esse? Algumas universidades participam com seus protótipos, com seus trabalhos desenvolvidos. No caso desses carrinhos, seria como o Baja, que no Brasil as faculdades federais lutam para desenvolver com muito custo, atrás de patrocínio, uma luta muito grande e a dificuldade, mesmo assim, consegue se sair muito bem. Imagine se tivesse investimento. Esse é o carrinho desenvolvido pelo pessoal da Lawrence, Tec. Teoria e Prática desde 1932. Junto, temos mais. Tem aquela State Racing, a Universidade do Estado de Michigan. Olha só. Aqui alguns carros desenvolvidos. O legal é o acesso a peças de alta qualidade, a suspensão. Detalhe para esse tipo de suspensão aqui, que custa muito caro no Brasil. Adaptar esse tipo de coisa no Brasil é uma coisa complicada. E o governo deveria ajudar o futuro engenheiro, o futuro reparador, a ter acesso a esse tipo de coisa. Então, aqui dentro, você percebe nitidamente, até no patrocínio dos carros, aqui no caso, Bosch, a Goodyear patrocina, marcas top que patrocinam os projetos. No Brasil, pessoal, só quem conhece a luta do pessoal do Baja para saber como que funciona. Vamos lá. Não termina por aqui. Vamos encerrar com uma outra universidade que está aqui. Que é a Universidade de Auckland. Acho que é isso mesmo, Auckland. Com mais carrinhos. Olha só. Você olha para esse carro. Olha para esse carro e fala o que tem nele demais. Na verdade, muita coisa utilizada no dia a dia, nos futuros projetos, sai desses carros. Muita coisa, muita melhoria sai desses projetos de faculdade. Aqui também, patrocínios do tipo Goodyear, Continental, patrocínios fortes. E o acesso a tecnologias que dificilmente conseguem no Brasil. Parabéns às equipes de Baja, de todas as universidades federais e particulares do Brasil.